Bom dia, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala do ar do canal Full Speed Brasil, amigos do YouTube, satisfação, logo no início sempre agradecendo a presença de vocês aqui, faço porque eu amo, faço porque eu gosto, vamos lá conferindo. Faço porque eu sou apaixonado pelo mundo das ruas rodas, e vamos com mais uma bateria, track day fazendo autódromo, capuava, esquentando um pouquinho os pneus, por mais que não seja mais a primeira bateria, a gente para a moto, para a moto, para a outra bateria entrar, então consequentemente o pneu dá uma esfriada. Um salve novamente aí para a galera, os curveiros, o TT Guari, ah, TT Guari. CB 1000 roncando bonito, a ideia aqui galera, no meu caso, é melhorar, aperfeiçoar a técnica, aí você pergunta assim, pô, aperfeiçoar a técnica no autódromo, sim, por que não? Porque muitas vezes a gente pode utilizar essa técnica na rua, uma pelotagem um pouco mais agressiva, ou até numa situação de emergência, você pode utilizar. A frente, meu amigo Di, piloto Di. อกarasticos, você pode utilizar essa técnica, você pode utilizar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show. Pegou pouco. Até nem sei se eu desliguei. Deve estar gravando direto. Massa. Massa, massa, massa. Valeu, obrigado. É isso aí, galera. Olha, até me empolguei porque foi bacana. Vocês acompanharam aí. Não sei se vai no ar esse vídeo porque eu também estava no intuito de melhorar a minha pelotagem e pelotagem e mais uma volta bem bacana. Veja só o espírito de amizade, de união da galera. Show de bola. Fica com Deus. Obrigado. Fui Espírito Brasil. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Siga-me também no Instagram, arrobedufoespeedobrasil. Agradecer a Deus por mais esse dia. Rapaziada aí dando talento na parte mecânica também. Show de bola. Valeu. Acompanhe os próximos vídeos. Tchau, tchau.